É, rapaziadinha, tá fazendo frio só aqui ou aí também tá fazendo frio? Olha só, o negócio hoje é o seguinte, mano. Eu me matei, eu fiquei uma cota aqui no servidor um tempão mesmo pra hoje dar um dos presentes mais importantes pra uma das pessoas mais importantes pra mim. Gostou, gostou, gostou? Não. Por que não? Ué, porque eu tenho que ser a pessoa mais importante, não uma das pessoas mais importantes. É que eu tenho cinco pessoas importantes. Mamãe, papai, você bitou e bobou. Ah, tá, tá bom, tudo bem, aceito. Gostou? Gostei, nota dó. Obrigado. Bom, mas gente, hoje eu estou falando nada mais, nada menos do que isso daqui, amor. Uma taça de vinho pra gente beber. Ah, eu vou fazer o que com isso? Ah, você não sabe o que isso faz? Ah, deixa eu ver na minha mão. Não tem como eu te dropar. Ah! Amor, você já vai entender. Eu primeiro preciso que você faça uma coisa. Sai daqui, esse menino fica aqui me cutucando. Pega ali, pega a sua Buda. Usa Buda. Mas eu tô com a Dragon. Você tá com a Dragon? Tô. Ah, então fica com a Dragon. Pois não, eu vou perder a Dragon. Ah, então fica com ela. Pode ficar com ela. Eu já tô com a Buda aqui. Aceita o aliado que eu te mandei aí. Já aceitei, meu filho. Vou falar pro menino aceitar. E o negócio é o seguinte, amor. Nada mais, ainda menos do que nós vamos hoje invocar o Ripudra. Não vamos. Não. Vamos. Não. Vamos. Amor, eu me lasquei inteiro pra isso. Então, ó... Não vamos. Não, ó. Vou te mostrar o quão complexo é invocar esse chongo. Vem cá, me siga, me siga, me siga. Primeiramente, você tem que conseguir esse item aqui, ó. Ah, é, eu esqueci. Ah, não sei onde você tá, meu filho. Esqueci que você não se teleporta. Vem cá. Ah, me siga. Ele, pluf, some. Vem aqui. Eu tenho que levar ela de charrete. Mas como que eu vou aí, João Paulo? Uai, vem voando. Ah, tá, eu vou. Ai, estraguei tudo. Ai, ela ainda fica brava comigo. Eu vou dar presente e ainda ficar brava. Vai, vamos. Tá reclamando demais. Ai, nunca vi. Nunca vi isso. Ihuuu. Nossa, a gente vai pro mar aberto? É. Olha, eu pousando. Ih, no Banana Boat. É, o barco mais rápido de todos. Só tem que conseguir ficar em cima dele, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Se percebemos. Amor, por que você tá de chifre? Ai, foi as gaiadas que você me deu. Que isso, João Paulo? Olha as coisas que você fala. Toma. Eu cansei daquele meu chapéu lá. Você falou que eu tava parecendo muito o velho da lancha. Ó o meu casaco. Agora sobe aí. Aonde? Onde? Quem é isso? Ai, fiz melda. Vai, vai. Sobe. Isso, vem cá. Vem cá. Ó, ó, ó. Continua voando. Continua voando. Porque agora a gente vai subir lá em cima. Sobe lá em cima da torre do caixa prego lá. Do caixa prego? É, sobe num lugar mais alto aqui, ó. Ali no pico do castelo. O pico do castelo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tô vendo. Ó, vem cá. Basicamente, amor, pra invocar o Ripindra, a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiro é conseguir o cálice. O cálice você consegue, tipo, derrotando os Elite Boss, você consegue ir pegando o baú ou derrotando o Siabish. Pegando o baú? É, você vai pegando o baú, uma chance tem que vir esse cálice aqui. O outro... E a outra coisa que você tem que fazer logo em seguida é ativar todos os botões pra invocar o Ripindra. Só que pra você invocar, você precisa da cor do haki. Tá vendo que aqui tá rosa? Tô. Se eu passar aqui, ó, sem nada, ó, ativou porque eu tô com o haki, mas você precisa ter o haki pra passar. Tanto que, ó, vem aqui comigo. Aqui pra baixo agora. Tá, tô indo. Ah, tem outra ali. Tenta passar em cima dele pra você ver. Não. Não vai funcionar. Então, tipo assim, felizmente, eu tenho todos. Então, assim, eu consigo ativar. Se não tivesse alguém que tivesse todos, a gente teria que, basicamente, a gente não conseguiria. Basicamente é isso. Teria que pegar o haki primeiro e depois vir fazer esse Baragonite. Sim, e esses são os três haki lendários. Eles são os mais difíceis de conseguir e também os mais caros. Caraca, eu peguei um baú que veio nove mil de money. É, ó, agora eu vou ativar o vermelho. Beleza. E o último que tá faltando, se eu não me engano, é o branco. E aí, vou falar pra ele. Vem, Rip, Indra. Já vou até mandar. Agora eu não sei, amor, se a gente vai conseguir derrotar em dois. Então, ó, já faz o seguinte. Já salva o spawn point aí, porque eu acho que a gente tem 15 minutos pra derrotar ele. Meu filho, isso é uma coisa que eu tenho certeza. Onde eu salvo o spawn point? Aí, aí dentro. Aqui dentro? É. Cadê você? Eu tô voando em volta do castelo. Continua voando que você vai me encontrar. Agora vira pra sua... Isso. Ó, vai reto aqui nessa portinha aqui, ó. Não, aqui, ó. Me segue, Georgia. Aqui, ó. Aqui tem o cara pra salvar o spawn point, ó. Você pode parar de voar, tá? E, ó, amor, eu vou ativar o último. Ativa, meu filho. Vai na fé. Ativei as cores. Agora vem aqui comigo. Uai, o menino não veio. O menino não tá afim, ó. Vem, hip, hidra. Ah, ele saiu. Ah, ele lascou. Ele era a minha esperança. É, eu e você. Posso ativar? Vem aqui pra dentro. Pode, mas eu não sei bem o que vai acontecer, velho. Ó, se prepara. Ativei. Meu Deus. Ó, ele ali, amor. Ó, ele aqui. Que que é isso? Não, cadê? Eu tô vendo você, gigantesco. Aqui, ó. Derrota ele, ataca ele. Usa aqui da observação. Ai, meu Deus. Eu não tô vendo ele. Ele tá aqui, ó. Ai! Eu ataquei! Ataca mais. Esse aí é de segurar, ó, doida. Quando desce, transforma e usa os ataques da transformação. Tá, vamos transformar. Consegui. Eu queria chegar mais perto. Não precisa chegar perto. Não? Não. Ai, meu Deus. Tá pegando nele? Eu não sei. Não tá aparecendo o dano ali do lado? Não. Na tela não aparece o dano? O meu não apareceu, pelo menos. Pra ativar, é só clicar na engrenagem e deixar o contador ativo. Na engrenagem? É, ali em cima. Do lado do... Da bússola. Contador ativo, tá. Foi. Aí você sabe se acerta ele ou não. Acertei. Ó, ele tem duas vidas, tá? Logo, logo, logo ele vai pegar a segunda. Amor, você ia te segurar. Ah, eu esqueço. É o meu C que é te segurar. Ah, eu tô acertando. Tô acertando. Usa o estilo de luta. Eu vou morrer. Não! Você tá doido? Morri. Continua batendo nele. Eu já tô voltando aí, já. Ah, ele é muito forte. Ele é. Cheguei. Que susto. Ai, ai, ai. Ele me deu dano, porque eu não tô enxergando mais nada. Ô, Zé, o C é te segurar. Calma! Vai dar tudo certo. É o que dá mais dano e você tá jogando no lixo. Você tá parecendo os inscritos. Uai, tô... Tô... Aí, ó. Toma! Toma, Ripindra. Quando der pra transformar, já sabe. Tá, vou transformar. Ó, a gente já tá na segunda vida dele, tá? Uai, a gente tá bom, então. Não, acho que se pá vai dar. Ó, toma, toma. Ó, ó. Nossa, eu acabei de dar 170 mil de dano nele. Caraca. É? Eu vou morrer de novo. Mas caraca, por que que você morre? Porque é eu que tô tancando, né? Eu tô tancando pra ela. E ainda sou julgado, faleci. Cara, esse meu dragão, ele é vesgo, eu tô achando. Na verdade, eu tô achando que quem é vesgo é quem pilota o dragão. Para. Eu não concordo. Tô chegando. Ai, Ripindra! Ripindra! Cheguei. Ó, ele tomando. Será que vai dar tempo? Vai, vai. Ô, louco. Falta quanto tempo? Não sei. Eu acho que é 15 minutos. Acho. Ai, ai. Quase faleci. Aí, amor, vai para o C. Amor, vou lançar o C. Vou lançar o C. Aí, ó. Aí, ó. Aí! Conseguiu! Caraca, ganhei 1.500 de fragmento. Ganhou mais alguma coisa? Eu não sei como eu vejo. Ganhou algum chapéu? Eu acho que não. Ainda continua a capa preta para você? Não. Ganhei isso aqui. O quê? É que você não consegue. Você vai ter que... Piseiras de valquírias. Ah, é. Você ganhou. Você ganhou o capacete dele. Tipo assim, não é tão bom. Tinha chance de você ganhar isso aqui, ó. Uma faquinha? É, amor. É mini ouro. Respeita a mini... Olha o que ela faz. Posso mostrar em você? Pode. Olha isso aqui. Ai! Que faquinha é essa? Olha isso daqui. Nossa! Mas, amor, vou te mostrar... Tipo assim, você acha que acabou, né? Que é somente isso. Ahn. Mas agora eu vou te mostrar a coisa mais legal, que é quando você derrota o Hip Indra. Tá preparada? Tô. Me siga. Agora você vai entender o que é facilidade na vida. Siga-me. Ó, aqui atrás, tá vendo que aqui tem todos os estilos de luta, certo? Tô vendo. Só que tá vendo que tem uns negócios azuis ali? Tô. Entra. Uh! Agora você teleporta. Uh! Vou girar até uma fruta, meu filho. Ah, agora... Você percebeu que você veio lá do castelo e veio aqui direto pra mansão? Eu percebi. E que fruta veio? Caraca. Veio a 9. Quer? Hum, eu já tenho. 9, 9, 9, 9... Não tenho, não. Vou guardar ela. Só tira da mão. Vai que come sem querer. Imagina. Eu troco a Dragon pela Love. Ó, e cadê? Ó, vamos voltar pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Agora... E tem outro... Tipo assim, só dá pra teleportar pra outro lugar. Que no caso é aqui, ó. Uh! E aí, gente... Aqui é a Hydra, lá. Ah, que loucura. É, esses são os lugares. Mas tipo, olha a facilidade da vida agora. Isso aqui não tinha, né, antes. O quê? Esses TPzão aí. No segundo mundo, não. No terceiro, desde quando lançou o terceiro mar, já tem. Já tinha. Ah, é que eu nunca consegui entrar, né? É, é que no caso você nunca derrotou o Ripindra. Só consegue fazer isso quem derrota o Ripindra. Amor, no caso eu acho que eu nunca derrotei um boss. Se tu... Se tu for lembrar agora, lembra quando a gente veio pra esse mundo que tinha uma briga entre dois caras? Um que tinha um... Quer ver, ó? Quer ver? Cadê você? Ah, na abertura? É. Aqui, ó. Uhum. Vem aqui. Se você lembrar, um dos caras era esse aqui, ó. Lembra dele? Não. Ele luta com o Ripindra. São eles que lutam na abertura. O Ripindra e esse cara. Tipo, por isso que o Ripindra meio que é o vilão. Ele é o vilão aqui também, entendeu? Daí a gente invocou ele e deu um catilho e papo nele. Entendi. Um catilho e papo dos bão. É, eu e você. Solamo Ripindra. Solamo. Mas será que foi bom? Eu não sei se nosso desempenho foi muito bom ou não. É, eu acho que foi... Não, a gente conseguiu. O importante é conseguir. Agora, dependendo da velocidade, é igual a história da tartaruga e a lebre. Sempre e nunca desista. Exato. Como é que é? É melhor lento e conseguir do que rápido e não conseguir, não é verdade? É. Bom, Laurinha, espero que goste. Foi um presente. Obrigada. E agora a sua vida vai ser mais facilitada. E família, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.